Irmãos caríssimos, Comemos instantaneamente a Deus Pai, que abençoe com a riqueza da sua graça, estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças, em sinal de perigosas. Passamos um pouquinho de silêncio, cada um bebe a Deus, e andamos bem no tempo da batalhação. Ó Deus, que vos deixais de mover pelos que se brilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, como me ocupai as nossas vidas. Vem a Mãe, a graça da vossa bênção. Somos fiéis que vão receber estas cinzas. Para que nós seguimos na observância de quaresma, possamos celebrar e coração purificar o mistério de Páscoa do nosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 o silício do momento santo da claresta oremos para que todos os homens se convirtam e tomem parte da revelação nós vamos pesar as nossas preces da comunidade Deus o Deus que depois Deus e de carinho e Deus brilha e saciou o povo meu eu te ofereço vindo e eu te ofereço meu amor eu te ofereço eu te ofereço neste irmão eu te ofereço meu amor eu te ofereço vindo e eu te ofereço meu amor eu te ofereço eu te ofereço neste eu te ofereço eu te ofereço eu te ofereço eu te amo glória É o Espírito Santo Jesus, nosso e o meu filho do coração Nós, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e os que dizemos Salmo 1, versículos 2 e 3 O que medita e é oito que na lei do Senhor dará seu fruto no divino tempo Ó Deus, nós em que sejamos ajudados com o sacramento Que acabamos de receber Para que o jejum de hoje vos seja agradável e possível e reter Ó Cristo nosso Senhor Amém Nós teremos sempre na sexta-feira do ano Nós teremos a Bia Sacra aqui na igreja Amanhã será lá na Santa Luzia do Canteão Também às 19h30 Depois da outra sexta-feira nós começaremos as confissões a oito Para aqueles que trabalham, nós estarem aqui conosco Sempre quarta de manhã, quinto de manhã Das nove e trinta até às doze horas sempre tem confissão Depois vamos reservar a noite da sexta-feira para as confissões Vamos pregar com a senha para saber quantos irmãos irão participar dessas confissões Já preparando assim para a Páscoa Porque certamente não teremos condições de fazer o mutilão de confissões Depois da bênção, você pode ficar sentado por passar perto de você Vamos falar agora os princípios E você vai dizer assim, seja o exame E você vai ficar sentado por colocar as cinzas sem dizer nada na sua cabeça E você vai receber as cinzas quando fazer você mesmo o sinal da luz E peço ao Senhor que dê a graça de participar todos os ricos da Santa Quaresma Para preparar bem a Santa Missa, a Páscoa do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Pai, misericórdia, consiga todos nós Como concedeu ao Pai e ao Prólogo A alegria que torna a casa Amém O Cristo O Senhor Jesus Cristo, modelo de coração e de vida Os guia nesta caminhada clarestal A uma verdadeira convenção Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Os sustento na luta contra o mal Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza Amém Irmãos, eu vou dizer dois versículos bíblicos O primeiro é Marcos Capítulo 1, versículo 15 O segundo é Marcos O segundo é o livro do Gênesis Capítulo 3, versículo 19 Depois que eu falaram Depois que eu falaram Vocês respondem Assim seja Comperfeitos Ordem-nos logo A realização Amém O Espírito de sabedoria e fortaleza O Espírito de sabedoria e fortaleza E o Espírito de sabedoria e fortaleza às 15 horas, o Senhor Antônio vai estar exame cada um tempinho do perfeito famoso aqui na igreja de Patrins. E esse tempo não parece um tempo propício para os nossos cursos. Você pode apresentar, eu vou começar aqui por as cílias, por vezes, vai nos acompanhar com a cruz e duas velas para lembrar que nós somos batizados, eleitos do Senhor e que a atenção da glória nos leve para o Senhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti